Música 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 Oi ai ai pessoal daqui é o Martines para mais um vídeo Bem pessoal do vídeo, hoje eu vou fazer aqui Ah, esqueci até a Vice City Bora lá então, no último missão temos aqui E ele a fazer corridas com os bikers, ok? Com os gajos das corridas. Portanto, agora, vamos continuar, né? Bem, epa, mais 100 dólares. Tá bom, tá bom. Vamos lá ter que ir com os bikers. E matem eles. Inferno-se, bora. Ah, da frente! Pô, nem se o policia é maluco, ou quê? Ih, matem eles. Está-se de frente, mano. Nunca se espeta de frente, ao menos desvia-se. Pô, niggas. Matem eles, matem eles. Matem eles, matem eles. Bora lá então. Estim com os nossos amigos bikers. Nossa senhora. A ver, vamos lá ver o que ele diz agora. Ah, peguei-te de novo. Ei, Vercetti. O Cougar diz que você pode lidar com uma bicicleta bem. Sim. Quanto mais ações vou ter que correr? Eu sou um homem muito ocupado. Se é uma luta que vai lidar com isso, então traz-o. E ser um de nós não é apenas sobre brincar. É sobre ser parte de uma família. Sim, eu já fui parte de uma família antes, tudo bem. Não funcionou. Sim, certo, mas essa família faz o seu próprio. Nós não pedimos um homem para fazer o trabalho malo, e então deixá-o fazer 15 anos de tempo difícil. Sim, é certo, eu fiz meu trabalho. Essa aqui é a maior família de desfazos, desfazos e malas. Certo, alguns de nós até foram betrayados por nosso próprio país. Eu estava fechado durante o nosso próprio negócio. É por isso que eu vou pedir para você ir lidar com o homem. Esse todo do país precisa de chão. E nós somos as pessoas que lhe entregam. Então saia lá, pegue uma bicicleta, e mostre a esta cidade como p*** você está. Ok, ok. Bem pessoal, eu vou usar aqui umas chinas bichas, ok? Ah, matas-os logo assim, logo de rajada. Acaba a ver se os homens ficam quietos. Estão sentados no seu caminho. Estão indo para o seu caminho. Estão indo para o seu caminho! Não dá avocalho Bumba Bumba Ah Enganaste Martins Big Bang Big Bang Big Bang Big Bang Jesus Cagando as explosões Vá então, não vem mais ninguém Ah tá Ah tá, GG Ah estás a brincar comigo Pessoal, peço desculpa ao quem está a utilizar estas coisas Eu sei que não sei utilizar isto Mas pronto Acontece, ok? Acontece Olha, olha o cabrão está a esperar contra mim Amor, pa Engana, engana destruição, enganda caos aqui mesmo Engana caos aqui mesmo, enganda caos Bem, bora lá estão aqui, ok pessoal? Bora ver o que é que vai acontecer E aí 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 befina Tella É É É É É Bem pessoal Vamos outra vez para a segunda tentativa Oque Ai Jesus Ou seja, esta missão esta a me matar a capa de mim. Naquela tive que usar os cheats. Porque eu não conseguia passar aquela parte só. Já estou com quase uma hora de jogo só para passar aquilo. Tive que arranjar a solução para passar aquela parte. Agora não, agora vai ser tudo... Esta correu mal porque? Porque eu tinha a policia a perna. Basicamente foi isso que correu mal. Bora lá então. Temos que ir buscar a moto do outro. Mas temos que arranjar uma bicicleta que deu um salto. Será que esta consegue dar aquele tal salto que ele estava a referir? Ou não? Não sei. Já vim de spotted. Então... Já vês vindo para ser spotted ou não. Não. Onde é que está o zoom? Não tens zoom? Um ali e outro ali ok. Dois, três. E vou botar o outro Marrakech. Não, não está cá. Olha, mas está lá em baixo a moto. Bora matar eles. Tá, para a quinta vez que eu salto isto. Cada vez que está a ficar melhor o salto. Já foste. Deus ir para onde? Estão mais os quebrões, já estão aqui. Ok. 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 Aparece ai. Não gosto muito deste. Gosto mais deste. Tá. Já foste. Já foste, já foste. Bora Matins. Ataque outro. Hotel e outro. Onde olha? Bora Matins. Onde é? Onde? Onde? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Eu acho que ele não entrou em mim! Eu acho que ele não entrou em mim! Então, o que é que se passa? Ah, eu gostava da bike dele! Nice, nice, nice! Mission PCD! Nossa, estava a ver que não! Bem, bora lá então para a última missão, ok? Daqui deste vídeo. A última missão do jogo, é a missão do vídeo, ok? Que é ali através do Zé Caveiras, né? Bora lá! Temos seguranças, temos tudo, portanto é só arrancar, ok? Olha! Ei, é o Mitch! Você fez bem, Tommy! É bom ter a garota de volta! Você diz o Camp Paul, ele vai ter a segurança para o gig! Você tem a minha palavra sobre isso! Eu vou manter você fora de problemas! Desce bem, bora lá então! Show me! Show me! Show me, mano! That psycho's back! What's going on? That psycho won't leave Lovefist alone! You didn't kill him, mano! And now he's back! Yeah, yeah, yeah! The thing is... The thing is, we need someone to drive the limo we can trust Cause that natter keeps making threats! Show me! Show me! I need my mark! We're all breaking ourselves, mano! Ok, galera, calm down! I'll handle this! Normalmente, eu não me preocuparia com a buncha drunken Scottish bissexuals, Mas no teu caso, eu vou fazer uma exceção! That lath, mano! Time for a well-earned drink! Aya venha está um número 100 yards down the road, né? Better que uma grande, né? Hey, Tommy, change os tumores, mano! I got a confused like my head's na banging! Oh, look! What's this?! Hey, Tommy! Take this tape on! Não, Fist. O tempo de poluição o ar-favir foi terminado. Eu te mandei a chance de ser amigos. Eu não te mandei a chance de morrer. Você está tentando descer, seu limousine vai explodir, along com seu ar-fim-se. Fala, pal! Você tem que salvar a banda! Eu estou cansado disso... Que raça? Você tem um pedaço para a metal? Eu tenho que encontrar uma bomba! Não podemos apenas andar todo dia? Eu tenho que beber muito a bebê! A bomba deve ser anjado! Passe-se! Nós vamos morrer, eu vou pegar. Ei, há alguns aqui, Pau! Ei, eu não vou ficar com a bebida. Ei, vodkabotas, virem aqui. Isso não é vodkabotas, isso é Boonshine. Não, não é isso, não! Eu vi isso no telhado, você não pode tirar uma virem. O que é? Não, não, eu não tenho certeza. Willi, diga-me! Eu vou tocar a bassa em Hell. Tomei, mano! Keep drivin' fast, Pau! Alguém faça algo! Ei, Clever! Alguém faça algo? Alguém faça algo? Fica a Crabby's hat. Eu já vi mais brava quais. Ok, tough guy, você faça algo. Olha, eu vou tocar um instrumento, e eu tenho a clube sobre o bottom de esposa. Willi, você pode só pegar a boonshine com uma virem. Ei, eu ouvi que você não faz isso, tipo de coisa. Ei, eu estava com as minhas títas também, você sabe. Oh! Just pass Willi a straw. Ei, a straw? Isso é a love-based tour bus. I'm gonna get a straw fiquinha by me. Which wire, Tommy? The green one. There isn't a green one. Oh, 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 is this a green one? Any of these wires look green to you? Oh, I'm not guessing the cops are how it looks green. I should have dumped you a lot when I had the chance, man. Glory seeker. Get up, Alex. I've been carrying you for years. Shut up, you muppet. Extremeing girl. Aye. Shut it and pull a wire. Which wire? This one. No! Man, we're okay. We ain't been blowing up. Tommy, man. Nice one. Rock and roll, man. Nossa senhora. Rock and roll. Groupies to abuse. More fast. More fast. More fast. And finish with our bow. Nossa senhora, man. Cagando da missão de merda. Fonix. Bora lá entregar os ninjatão. Uma tenner, a gente conduz e contra-mão, que isso em contra-mão é que é. Fechar a porta. Puta, ela não fecha. Bora. Não mento, pô. Eu pensei que eu te ensino como um templo. Você já sabe o que? Escute para você, mano. Esse papel não é fagoso, né? Ei, para os crianças, é um templo, e nós somos os preços. Bem, se os crianças gostam de ser os preços, são todos os mortos. Eu sou eu. É isso aí, nunca vamos jogar, né? Ah, chique! Minhas bolas. Estes caras são meio malucos da marmita Zez. São. Estes caras são meio malucos da marmita. Mas pronto, vou guardar, ok? Vou gravar assim aqui. Olha, precisava de um carro. Obrigado. Obrigado aí pro teu carro. Tinha que dar ali um save. Visite rápido da casa, ok? Pessoal, a missão de hoje, a missão. O vídeo de hoje teve que ter algumas ajudas pelo meio. Provavelmente na primeira missão logo. Essa primeira missão demorei quase meia hora só de volta dela. Em que a segunda também foi um bocado complicada e esta também. Esta menos, ok? Esta última menos. Mas pronto, a primeira então esqueçam. A primeira teve que ser mesmo com ajuda. Por isso, pá, é assim. Também não foi assim nada de mais, né? Metiu o código do Big Bang e explodiu os gatos todos, pronto. O objetivo era fazer o caos na cidade. Só que eu tentei fazer a primeira vez não consegui. A segunda também não consegui. A terceira também não consegui. Depois comecei a matar as pessoas. Comecei a ver a polícia atrás. E depois uma grande confusão e pulmão. Só que aquilo tinha uma barra. E essa barra nunca crescia, ok? E eu já acabei de fazer merda, ok? Eu acabei de fazer merda porque não era por aqui que eu devia ter vindo. Era por outro lado. Mas pronto, olha agora já estás aqui. Vais por aqui, Martins, né? Mas pronto. A conclusão. Era só explodir as chenas, ok? Era explodir, digamos, a cidade toda. E eu repeti esse código do Big Bang que explodiu os carros todos que estavam ao meu redor. Fiz isso. Passei a missão. Está-se bem. A segunda, que era subir a moto pelas escadas. Também fiz algumas vezes, ok? Só que depois tive também por um código de armas. Que era para eu, digamos assim, conseguir matar os gachos. Consegui passar foi. Cheguei lá. Meti a sniper em cima do telhado. Limpei o que avisava o pessoal. Limpei esse. Depois de limpar esse. Foi só entrar com a moto lá por dentro. E depois comecei a mandar rockets para cima dos gachos. Foi rocalhada mesmo. Bum, 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 bum. Rocks para cima deles todos. E pronto. Passou-se, nem? Passou-se. Sim, eu tenho aqui uma casa agora. Não te esqueço. Se tu és a gravar palha e porque. Se tu és a casa. Estás a brincar com eles, não estás? Eu tenho aqui um palácio e zorro do caracicis e eu não vou gravar aqui porque. Diz-me teus aqui um porra de uma missão agora, zé. Aaaaah! Mete à frente do carro. Lete-se. À frente do carro e tu tens de meter. Dê-me um pronto. Olá, Tommy. Sim. É o Baker. Só queria dizer que eu realmente gostei do show. Eu e os garotos quero te agradecer e te lembrar. Você tem o nosso respeito. Bom dia. Keep riding hard son. E pronto. Foi isso que aconteceu. E pronto. Fica por aqui. Tchau. Tchau.